Aprovou as contas do nosso presidente Bolsonaro por unanimidade e caiu mais uma narrativa que as contas dele não seriam aprovadas. Foi aprovada por unanimidade, perfeita, benção pura. Gazeta Brasil, Bolsonaro não participará da marcha para Jesus em São Paulo, mas Tarcísio estará presente. O presidente acha que não é adequado estar se expondo nesse momento. Tem muita gente que ainda não prestou atenção nisso. Muita gente que ainda não está ligado no que está rolando. Não está percebendo na maneira em que o nosso presidente está se comportando. Entendeu? Ele está preservado, se preservando. Ok? Se você prestar atenção, você vai ver que ele não aparece, não vem, não fala nada, está quietinho. Porque não é momento dele pôr a cara para fora ainda. Justiça de São Paulo não vê tortura em abordagem de homem amarrado por pêbios. Essa maneira de amarrar um preso chama-se pacote. Isso a gente aprende no exército. É uma maneira de deter um prisioneiro sem machucá-lo e evitar que ele se machuque. Entendeu? E evitar que a pessoa se machuque. Então quando a pessoa está muito agitada, uma crise não tem como segurar, você amarra ele com mãos para trás nas suas pernas. Entendeu? Só que no exército a gente põe uma volta no pescoço para deixar mais calminho. Aqui os caras não deram a volta no pescoço, só braço e perna. Um monte de gente se levantou dizendo que os policiais, você vê eles carregando o cara na corda, né? Os policiais agiram com desacordo com a lei. Mas quando chegou na justiça, o cara estava doidão. A juíza falou que não vê isso como tortura e meteu o cara na cadeia. Ok? Terra Brasil Notícias. Eu não sei se você mora em São Paulo, mas esse presídio de São Paulo liberou para o feriado todos os presos. Menos 10. Só 10 ficaram no presídio. Todos os outros foram liberados. Todos os outros. Você acha, deixa eu te fazer uma pergunta. Que o camarada que foi preso, quem é preso, fora da lei, é bandido. Bandido. Bandida. Bandidos. Você acha que eles devem ter algum benefício social? Sim ou não? Você acha que o bandido tem que ter direito a pecúlio por estar preso? Receber salário porque está preso? Você acha que ele tem direito a saídinha? Você acha que ele deve ter direito a dormir com uma mulher, mas ele está preso? Você acha que ele deve ter direitos? Sim ou não? Então, a comissão da Câmara Federal acaba de aprovar um projeto que proíbe a concessão de benefícios sociais a presos. Proíbe. Eles não vão ter mais, porque quando é aprovada na sessão da Câmara, nesta Câmara especificamente, ela já vai aí ser aprovada, vai para o plenário, provavelmente vai passar e eles vão, vai acabar o auxílio preso. Os caras não vão receber mais. Foi preso, você não vai poder votar, você não vai ter benefício nenhum, nada. Está preso, você está preso. Vou ver o que vai acontecer. Terra Brasil, notícia. O PSOL, partido dos pobres, não é? Partido dos pobres, se abstém em votação de projeto de moradias para 1.400 famílias. O governador de São Paulo elaborou um projeto para reformar todos os prédios do centro da cidade e fazer locação para os pobres. São 1.400 famílias que serão realocadas. Quem é que foi contra o PSOL? Você ainda vota no partido PSOL, irmão? Achando que está trabalhando para o povo? Você ainda vota para eles? Acha? Vamos para frente aí. Gazeta Brasil. CNJ apresenta desembargador acusado, aposenta, perdão. Desembargador acusado de venda de decisões judiciais no Tocantins. Hoje a lei diz isso. Desembargador, o juiz, ele vende a mãe, ele vende o pai, ele vende sentenças. E quando ele é pego, em vez dele ir para a cadeia, ele se aposenta e vai receber sua aposentadoria. Infelizmente, né? É, infelizmente. Terra Brasil Notícias. Novo, partido novo, decide ir à justiça contra canal de TV do PT. Olha essa do Kim Paim. Dizem nos bastidores que o clima na Globo News ontem estava péssimo, era clima de enterro. Os jornalistas teriam se sentindo ofendidos com o pedido do PT de ter uma TV própria. Um jornalista teria dito que eles se humilham todos os dias, mas que Dilma não acha que é suficiente. Não, você já sabia disso, né? Você já sabia, né? Não é Cristina Molina. A Venezuela começou assim, abriu um canal de televisão do partido deles. Começou a transmitir só coisa dos caras. Quando os caras viram, só era só isso que falava. E a Globo News está enlouquecida, todo mundo puto, porque eles falaram que eles dão até o... Peraí, deixa eu olhar. Eles dão até o... Pelo Molusco e o Molusco anda pra eles. Né? Então eles estão tristes. O pessoal da Globo News ficou chateado porque descobriu que o PT que abriu uma televisão deles próprios, né? O Kim Paim que está falando aí a notícia aí de qualidade, você sabe disso, né? Revista Oeste. Médico que estudou tratamento precoce contra o troço é inocentado de processos. E foi processado pelo Ministério da Saúde, todo mundo, porque ele estudou, né? E ele incentivou o tratamento precoce que salvou milhares de vidas. E ele então nos processos que... Onde foi aí lançado, né? Ele ganhou... Tá ganhando todos. Tá? Tá ganhando todos. O Terra Brasil Notícia traz uma outra notícia sobre as fábricas de veículos. E eles dizem o seguinte. Medidas do governo não adiantam. E gigantes montadoras de veículos vão parar. HB20 já não está mais sendo produzido. Você já sabe o que vai acontecer, né? Qual é o próximo passo? Sabe, né? O que é que vai rolar, né? Eu já falei pra você. Se não baixar o juro, o carro está morto. Se não baixar o juro, o carro está morto. E todo mundo compra carro financiado e o juro está muito caro. O Banco Central estipulou um juro de 13% ao ano. E os bancos cobram de você... Eu acho que a taxa está quanto? 2% né? Deve estar, né? Deve estar 2, né? O 2... Você vai só multiplicar por 12, 24 por ano ou não? Porque tem o sobreposto. Está mais de 24, né? Não. Quanto mais ou menos? Chuta. 30? Não precisa fazer quanto. Tiago está falando mais ou menos. 30% mais ou menos, o Tiago está falando mais ou menos. 30% ao ano o juro do financiamento do carro. Então se você comprar ele em 4 anos, você paga em vez de você... A Maria Antônia está falando que está 3% ao mês o juro. Não, do carro está falando. Dependendo do score, chega até 3%. O Tiago está falando que você for 2%, dá 27%. É um ano de juro. Então você compra um carro de 100, você paga 27 mil reais de juro por ano. Um de 100. Se você financiar em 4 anos, vai dar 100, 5, 6, 108 mil reais. Você compra um carro de 100 e você paga 208 mil reais. Olha aí, o Heitor está dizendo que ele viu o carro usado, chega 2,9 ao mês. Então ninguém vai comprar carro e é bom que você não compre.